Na brisa da marijuana que eu fiz esse som Sangrei a caneta, foi de coração Não é querendo pagar de disposição É talento, meu bom, os menores tem o dom Do outro lado de lá, treta pra chegar, demorou Mas hoje eu tô aqui, se não conhece minha história, nossa coisa tá de treta Não abre a boca pra falar de mim Moda, passa, original, fica Vira o malento, dia se relíquia Inspira a molecada com a visão de cria Da o que eu não tive para minha família E pra coroa, uma vida de rainha O negue se revoltou e cansou de contar moedinha Agora eu chuto o balde e pau nas novinhas E agora eu chuto o balde e pau nas novinhas Cheiro de puta no ar Tá querendo me cercar Tô tipo rimar de xota Se quer gozar, nóis goza Solteira põe pra mamar Namora põe pra ralar E se vier me ligar É caixa Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Na brisa da marihuana Que eu fiz esse som Sangrei a caneta, foi de coração Não é querendo pagar de disposição É talento, meu bom Osmena tem o dom Do outro lado de lá, treta pra chegar Demorou, mas hoje eu tô aqui Se não conhece a minha história Não sabe da trajetória Então não abre a boca pra falar de mim Moda, passa, original, fica Vira o malento, dia se relíquia Inspira a molecada com a visão de cria Da o que eu não tive pra minha filha E pra coroa A vida de rainha Negui se revoltou E cansou de conta a moedinha E agora eu chuto o balde E pau nas novinhas E agora eu chuto o balde E pau nas novinhas Cheiro de puta no ar Já começou me cercar Tô tipo rimar de xota Se quer gozar, nóis goza Solteira, põe pra ralar E se vier me ligar É caixar Cheiro de puta no ar Querendo me cercar Tô tipo rimar de xota Se quer gozar, nóis goza Solteira, põe pra mamar Namora, põe pra ralar E se vier me ligar É caixar E se vier me ligar É caixar Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Tô tipo rimar de xota Se quer gozar, nóis goza Solteira põe pra lamar, namora põe pra rolar E se vier me ligar, é caixar E se vier me ligar, é caixar